Então vamos olhar aqui os exercícios, tá? E vamos fazer a resolução deles. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui os exercícios. Eu tenho os dados rabiscados aqui. Não é legal? Nossa, que legal. Ah, deixa eu ver. É, não tá no formato muito recomendável, não. Bom, aqui são os comandos SQL para criar tabelas, etc, etc. Não, isso não é o que eu quero. O exercício 2. Escreva um comando SQL para inserir dados. Isso aí também não preciso corrigir, né? Inserir dados é só o... O 3 é que é o cara, né? Para tabelas que você montou no exercício, escreva um comando SQL que retorne o nome de todas as mães. Eu não sei se esse tá nessa aula, porque eu acho que talvez tenha sido na aula anterior, né? Tá aí? Então. Como é que eu retorno o nome de todas as mães? É isso aí. Eu dou um select distinct, nome da mãe, from pessoa. Eu dou um distinct por quê? Eu não quero que o nome da mãe se repita, né? Hum. Nome de todas as mães com filhos maiores que 12 anos. Então. É... Para o cara ter mais do que 12 anos, bom, isso aí era em... Isso foi no ano que eu corrigi. Agora seria dois mil e... Três. Dois mil e quatro? É porque tem sido menor. Pode estar nesse dois mil e três. Ah, é verdade. Menor que dois mil e quatro, tem razão. Tá? Tá, então, é nome da mãe, from pessoa, o Aaron Nascimento, menor que dois mil e três. Beleza? Esse aí não tem muita dúvida, né? Vocês estão de olho naquele outro que é todo complicadão, né? Eu também. Bom, vamos lá. É... Cadê? Exercício quatro. É esse, guys, né? Bom. Nome dos parentes que nasceram no mesmo estado que você. É... Tá. Então, na tabela, certo? Eu vou pegar o nome de... Então, eu peguei a tabela pessoa e cidade. Por que eu preciso de pessoa e cidade? Porque a sigla só tem na cidade. Porque a sigla do estado só tem na tabela de cidade, certo? Então, eu tive que fazer um join. Vocês estão vendo o join aí? Então, eu disse o nome da cidade natal é igual ao nome da cidade. Eu fiz o join. E a sigla do estado é São Paulo. Certo? Que eu estou considerando, por exemplo, que a pessoa que está em questão nasceu em São Paulo. Entendeu? Eu nasci, na verdade, não fui em São Paulo, mas... Não ia dar para botar a sigla da minha cidade aí. No meu estado, na verdade. Bom... É... Bom... Tudo bem? Hã? É... Então... Agora, a outra questão é... Retorne todos os primos por parte de mãe que você for capaz de inserir a partir da tabela. Inferir a partir da tabela. Deixa eu ver se eu tenho isso em algum lugar aqui. Ah, já sei. Aquela anotação toda maluca... É porque eu fui na... Onde estavam as tabelas para construir o negócio. Aí ficou essa coisa maluca aí. Que vocês estão vendo. Tá certo? É porque eu precisava ver as tabelas para fazer as coisas. Tá? Mas agora nós não estamos vendo nada, né? Nenhum de nós, no caso, né? Não está vendo nada. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui para editar, para poder ler alguma coisa. Não, né? Não, peraí. Ah, já sei. Eu tenho que vir para o AB. Ah! Agora! Então, vamos lá. Ah, o Create View. Eu não mostrei para vocês ainda. Então, não daria para a gente usar. Mas eu posso explicar o que é isso aqui, só para vocês entenderem que seria uma possível solução. O Create View não é nada, não é nenhum segredo. O View é quando você quer pegar o resultado de um Select e transformar. Você não precisava usar isso, tá? Eu estou usando isso aqui só para você, para simplificar a explicação. Depois eu mostro que dá para fazer tudo num Select só. Certo? Bom. Então, o View é quando você quer pegar uma tabela, o resultado de um Select, e você quer que aquilo vire uma tabela. Você materializa. Certo? Então, você dá Create View, o nome da tabela, por exemplo, Tios. Vamos dizer que eu queria assinar uma tabela de Tios. Né? Então, Create View, o nome da tabela, As, e aí você bota o Select que você quer. Aí ele cria uma tabela do jeito que você quiser. Certo? Bom. Então, a primeira parte do raciocínio é, eu quero saber quem são meus tios. Certo? E quem são meus tios? Porque para saber meus primos, os primos são o quê? Filhos dos meus tios, não é isso? E como é que eu sei quem são meus tios? Vocês estão olhando para o Select lá, né? Bom, na verdade são os irmãos da minha mãe. Porque eu só tenho quem é minha mãe. Tá certo? Isso é um problema que só dá para resolver pelo lado da mãe. Certo? Na verdade, você sabe que o código genético das mitocôndrias da sua célula veio da sua mãe, né? Sabia disso? Só da sua mãe. Então, você consegue fazer a linearidade, a hereditariedade de qualquer pessoa no mundo só seguindo a mãe. Porque a mitocôndria só vem da mãe. Sabiam nisso? Não é legal isso? Por quê? Porque o óvulo tem mitocôndrias, né? E aí você herda as mitocôndrias da sua mãe. Vamos lá. Então, é a mesma coisa que tem aqui. Eu poderia fazer um exemplo de mitocôndrias também, mas tudo bem. Me ocorreu a ideia agora. Então, quem são os seus tios? Você vai ter que dizer o seguinte. Para eu saber os irmãos da minha mãe, eu vou ter que chegar na minha avó, concorda? E são todos aqueles que têm a mesma mãe da minha mãe. São meus tios, não é isso? Então, vamos lá. Então, é assim, ó. Eu estou considerando aqui... Quer dizer, eu estou considerando... Eu sei que é o nome da minha mãe, eu preciso saber, né? Não, não. Eu poderia partir de mim mesmo. É porque esse select está mais simplificado. Eu poderia partir de mim e pegar a minha mãe, se eu quisesse. Aqui eu fiz uma coisa mais simplificada, certo? Professor, um dia você não tinha falado que eu não poderia saber o nome da avó? É, é porque esse aqui está mais simplificado e eu fui complicando. A gente vai complicando ele. Está em escalas. Então, vamos supor que eu soubesse o nome da avó. A gente complica ele. Vamos supor que eu soubesse o nome da minha avó. Se eu soubesse o nome da minha avó, Eu poderia fazer um select, certo? Pegando todos aqueles cujo nome da mãe é o nome da minha avó, certo? E cujo nome é... É diferente do nome da minha mãe. Porque para ser meu tio, não pode ter o nome da minha mãe. Não é isso? Todo mundo concorda ou não? Oi? Diferente. Vocês concordam com isso ou não? Esse é um jeito fácil se eu conseguir saber quem é a minha avó. Se eu souber quem é a minha avó. Se eu não souber quem é a minha avó, como é que eu fico sabendo quem é a minha avó? Atrás do nome da mãe e da mãe. E como é que eu faço isso? Eu não sei se eu tenho aqui. Acho que não, hein? Vamos criar aqui agora. Oi? Eu poderia criar assim, ó. Select. P. Nome. Certo? Vamos dar um nome para isso aqui. É o nome do tio, tia. Isso aqui é um alias, né? Tudo bem? From. Bom. Eu não sei quem é a minha avó. Mas eu sei quem é a minha mãe. Tá certo? Então eu vou imaginar que eu tenho duas vezes a tabela pessoa. P1. Pessoa P2. Tenho duas vezes a tabela pessoa. Duas vezes. Eu falei isso na sala. Você pode fazer isso. Certo? Where? Agora vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Na tabela P1, eu quero chegar na minha mãe. Certo? Ô, eu quero chegar na minha avó. Na tabela P1, eu quero chegar na minha avó. Certo? Então eu estou considerando que eu sei quem é a minha mãe. Tudo bem? Então como é que eu pego a minha avó na tabela P1? P1. Nome. Então olha só. Imagine que eu estou na tabela P1. Não. A minha mãe está na tabela P1. Certo? Minha mãe está na tabela P1. Tudo bem? Então se eu disser que P1 nome foi igual ao nome da minha mãe. Certo? Tudo bem? Então esse registro tem o nome da minha avó. Não tem? Tá. Só que agora eu quero Então, essa é a minha avó. Em P1. Tá certo? Agora eu quero na outra tabela pegar todo mundo que tem essa mesma avó. Então eu vou fazer o quê? N Isso é super divertido. Dá para você ficar o dia inteiro brincando com isso. Vamos lá. Agora eu vou pegar a outra tabela. Certo? Isso é bom para você fazer assim. Você já vê aqueles negócios que você simula que você faz papel de duas pessoas? Aí você fala, eu sou a tabela P1. Eu sou a tabela P2. Eu tenho o nome da mãe e o nome da avó. Muito bem. Então eu vou lhe dizer quem é o nome da avó. Aí é a tabela P2. Obrigado. Eu vou agora pegar todos os tios com o nome da avó. Ah, diga. Se você lembra do começo com esse P.9 Diga o que seria o P.9 Ah! Não. Não é P.9. Eu tenho que dizer de quem eu quero pegar. Vai ser de P2. A gente vai ver agora. Que são os tios. É porque P2 é onde eu vou tirar os tios. Tá certo? Mas aí é o seguinte. Em P2 o nome da mãe tem que ser o quê? O mesmo nome da mãe de P1. Então eu usei P1 pra chegar na minha mãe. Certo? E agora eu fui pra P2 né? Monteaco. Você gira pega aqui por trás e vem. Certo? Eu usei P1 pra pegar o nome da mãe na outra. Certo? Agora na outra eu tenho que manter a condição de que é nome ou em P2 né? Em P2 o nome tem que ser diferente da mãe. Concorda? Tudo bem? Tem que ser diferente da mãe. E se eu não tivesse o nome da minha mãe? Ah! Aí você busca o seu nome pegando a sua mãe Aí eu teria que ter o P3 né? Certo? Eu teria que ter um P3 O P3 no P1 eu chegava lá na minha mãe o P2 eu chegava na minha avó o P3 eu chegava nos tios é a mesma tabela não é uma brincadeira divertida? É uma brincadeira super divertida essa Bom aí aqui tudo bem aí eu já cheguei na minha nos meus tios que foi a mesma coisa que eu já tinha feito em cima de uma forma mais simples considerando que eu soubesse minha avó quem é né? se eu supusesse que eu criei um Create View aqui daqui a pouco a gente vai juntar tudo certo? Ah! Não Não tem a ver com Distinct Não É porque na tabela P2 você vai pegar todo mundo cuja mãe cuja avó é aquela né? A sua mãe também tem aquela avó Então você tem que garantir que na P2 não venha a sua mãe só venham os seus tios Então o que você está fazendo é pegando todo mundo que tem aquela avó exceto a sua mãe Entendeu? Bom Então aqui beleza Aqui ficou bem legal E agora? Agora eu quero saber quem são meus primos Não é isso? Então eu quero saber quem são as pessoas certo? Cuja mãe porque eu disse que é só para pegar aqueles que dá né? Cuja mãe é algum tio seu Certo? Aí para tronar um negócio mais simples eu criei uma visão para você imaginar que existe uma tabela de tios que isso é o resultado que eu fiz certo? E na tabela de tios eu fiz essa condição Mas se eu não quisesse usar o vil que vocês não sabiam na aula você tinha que fazer o que? Mais uma vez Mais uma vez não ficou legal isso? Quer fazer? A brincadeira ia ficar assim o cara só está pensando no bandejão o bandejão vai esperar a fila vai ficando maior isso é meio chato Ah, eu acho que já tem aqui ou não? Eu nem sei o que é esse último aqui o que é esse último aqui? Ah, esse aqui eu já fiz os dois juntos se você soubesse quem é a avó está vendo? São os dois juntos se você soubesse quem é a avó Agora os dois juntos sem você saber quem é a avó Vixe, não cabe mais? Os dois juntos sem você saber quem é a avó Ó, agora vai ficar bom, hein? Agora, hein? É agora Agora vai ter um pessoa P3 Certo? Ali tem a avó ainda Ah, não, não Ah, peraí, não peraí eu peguei o cara errado Ah, ainda bem que você me avisou Não sei se copiou Copiou Está embaixo Não? É o de baixo Não é o de baixo? É o de baixo Aí aqui embaixo agora eu tenho que colocar o P3 Aí esse aqui já pegou quem são meus tios não é isso? Agora vão chegar até mim Como é que eu chego até mim? And O quê? P3 nome da mãe é igual a P2 nome Não é isso? E retorna P3 E retorna P3 Muito bem E aí são meus primos, né? Eu não vou aparecer aí porque minha mãe foi excluída Ah, mas não está retornando os filhos por parte do pai Mas eu falei para você retornar o que era possível, né? Tem mais algum exercício que a gente não fez? Eu acho que não, né? Ah, tem o exercício 5 aqui, ó Deixa eu ver qual foi o 4 O da mãe? O 5, gente É possível especificar um comando SQL e criação da tabela que permita mudar o nome da cidade nessa tabela pessoa no único comando? Como é que vocês responderam isso? A única forma é você dar um update com o casquete Tá? Aí no comando create você tem que dar um update com o casquete Eu acho que é isso, né? Tinha mais algum exercício? Olha aí Não, né? A essa altura todo mundo está dizendo não Não, não tem nada não